Olá, chicos! Como estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje, gente, vim aqui contar pra vocês como que foi a minha final de semiologia. Então, solta a vinheta. Gente, curtam bastante esse vídeo, entendeu? Comentem e também compartilhem com seus amigos que estão indo pro quarto ano e querem saber como que é a final de semiologia aqui na Universidade Nacional de La Plata. Então, bora pro vídeo. Já faz... Vai fazer duas semanas que eu já fiz a final. E eu decidi contar agora porque eu tô estudando pra outra final, tô tentando me organizar agora pras outras matérias do quarto ano. E se eu deixasse pra depois, eu não ia contar pra vocês. Então, bora lá. Vou contar primeiro a minha experiência de final que eu reprovei. Pra vocês entenderem todo com o contexto, né? Eu fui fazer a minha primeira chance de final de semiologia em dezembro, que foi dezembro de 2023. Na última... Na última data lá de dezembro, porque são duas mesas, né? Eu fui na última. E basicamente, eu fiquei o final do ano aqui, em dezembro inteiro aqui na Argentina, pensando, não, vamos lá fazer a final. E assim, todas as pessoas que eu via, amigos, colegas próximos de faculdade, falavam que era uma final super trunk. E eu acreditei nesse papinho, né? Mas geralmente, todas as outras pessoas que fizeram, que cursaram comigo semiologia, foram pra prova e tiveram uma boa experiência. Mas nessa minha primeira prova, o que que aconteceu? Eu tinha pouco tempo, eu tava estudando mais ou menos um mês, assim. Só que eu peguei firme mesmo com três semanas. Tava estudando de um resumo, que é o resumo que passa pra todo mundo aí nos grupos. E achei, ah, com isso daqui eu chego com esse resumo, que é o resumo gacho. Inclusive, foi o resumo que eu estudei nas cursadas. Ai, Michele, você não usa livro pra estudar? Gente, livro geralmente eu vou pra tirar dúvidas de algo que não tenha no resumo. Porque o livro é imenso. Se você for tentar estudar tudo pelo livro, você tem que resumir do livro. Então, não era uma opção. Além disso, eu tinha os resumos da cátedra, resumos de um curso meu e de algumas amigas que estavam cursando. E, basicamente, esse era o meu material. Bom, dei uma lida, fui com os temas principais. Olhei no grupo do Facebook os testemunhos. Porque, como vocês sabem, sempre busquem os testemunhos. Os testemunhos, basicamente, a pessoa tem um grupo no Facebook que a pessoa vai ir, vai contar como que foi a prova dela. E, geralmente, isso vai te ajudar pra ver o que os professores estão tomando mais. Porém, você não sabe qual professor vai te tomar. Você não sabe se ele é, não sei, por exemplo, clínico ou se ele vai ser uro. O professor pode ter qualquer especialidade. E, dependendo da especialidade dele, ele vai te perguntar mais sobre a especialidade dele. Então, isso daí é complicado. Mas, os testemunhos servem pra você ver, mais ou menos, o que os professores estão tomando de mais importante. Ah, o professor é clínico. E o que ele mais toma é história clínica. Então, basicamente, das duas vezes que eu fui, eu li os testemunhos. E isso foi me ajudar na segunda vez que eu fui render a prova. Bom, voltando. Fui lá, tentei fazer a prova. O professor foi super tranquilo comigo. Não me distratou. Não foi xenofóbico. Foi super tranquilo. Só que eu não tava preparada. Ele me fez perguntas que, realmente, eu não estava tão, tão bem. Eu tava florra, como dizem. Ou seja, eu tava bambiando nessas perguntas. Mas, eu achei, assim, que eu conseguiria passar com outro professor. Por que eu digo isso? Porque o meu professor, ele começou a me perguntar coisas que a gente não tinha visto na cursada. Por exemplo, a gente não vê lúpus na cursada de semiologia. E ele me perguntou. Mas, por quê? Porque eu caí com um paciente que tava com lesões na pele, que era herpes zoster. Então, isso também, durante a cursada, a gente não teve. A gente teve lesão de pele, mas a gente não teve herpes zoster. Porque isso é uma coisa mais de dermato. Depois, o paciente tinha artroses, que era uma outra coisa. Artroses, artrite. Ele tinha tudo, gente. Ele tinha comorbidades. Ou seja, ele tinha hipertensão. Tinha diabetes. Ele tinha tudo. Tudo que um paciente podia ter, ele tinha. Então, eu caí com um paciente complicado. Eu tive que fazer exame em um paciente que tava um pouco com muitas doenças. E acabou que ele começou a me perguntar sobre essas doenças que a gente não teve durante a cursada. Ou se a gente teve. Foi uma coisa bem leve. E, geralmente, não são os temas mais tomáveis. E ele me tomou. Ah, Michelle, não tinha como você reclamar? E isso minha família e o Lucas falou. Gente, tinha. Reclamar, eu até podia. Mas, ele ia falar. Você vai ser médico. Você tem que saber. Independente da gente não ter dado isso na cursada. Porque, querendo ou não, aqui é assim. Ok. Fui. Fui lá. Fiz o exame na frente do paciente. Ele falou que não eram as manobras que ele queria. Ele queria outras que eu não sabia. E aí, basicamente, ele falou. Olha, você tá bambiando aí. Estuda mais um pouco. E na próxima, você vem. E você vai conseguir aprovar. Me ensinou as coisas que eu não sabia. Basicamente, palpação de fígado. Eu fiz. Só que ele queria todas as manobras. De baço. Eu dei uma rapiada. Eu sabia uma manobra. E ele queria uma outra específica. Que era a manobra de Schuster. E, basicamente, isso. Ok. Gente, tem um cachorro latindo. Não sei se tá pegando. Mas, não é meu. Enfim, não posso fazer muita coisa. Aí, não deu. Fiquei triste em dezembro. Eu fui pro Brasil. Passou as férias. Voltei. E comecei a preparar essa final. Eu tinha três opções. Eu tinha a opção de ir pra uma... Pra uma mesa que tava muito perto do dia que eu cheguei. Tipo, faltava dez dias. E como eu não tava estudando, eu sabia que eu não ia conseguir ir nessa. E eu ia na primeira mesa de março. E me sobraria mais uma. Que seria a segunda mesa de março. O que que aconteceu? Não. Na segunda de março que eu iria. Né? Que eu tava colocando que eu iria. E a primeira de abril que foi puxada. E basicamente eu não fui nessa segunda de março. Porque eu estava estudando há trinta dias. Mas eu sentia que ainda faltava. E dessa vez eu peguei um resumo. Outro resumo que tava mais aprofundado. Eu não sei nem o nome do resumo, gente. Mas uma outra amiga que também já tinha ido pra outras fechas. Falou pra mim. Não, estuda por isso daqui que tá mais profundo. E fui sabendo tudo, gente. Eu peguei resumo de patologia. Resumo de semelogia. Eu peguei todos os resumos. Eu fui sabendo coisas que a gente nem aprende nessa matéria. Porque tinha alguns professores que estavam perguntando como que a gente via raio-x. E geralmente a gente vê isso em diagnóstico e imagem. Só que como era a minha segunda chance. Eu falei, cara, eu vou sabendo. Até ler raio-x, entendeu? E foi exatamente o que aconteceu. Eu me preparei mais ou menos uns 45 dias. Pra essa prova. Não vi ninguém preparando em tanto tempo. Porém, quando se trata de segundas datas. Eu sempre vou sabendo muito. O máximo que eu posso. E aí, chegou no dia. Você vai lá. Observação. Você tem que mostrar todas as suas vacinas. Desde quando você é pequeno. A vacina do Covid. E a vacina da gripe. Inclusive, tomei a minha hoje. E renovar cada um ano. Eles me pediram tudo isso. Mostrei. Fui lá na secretária. E basicamente, eles me designaram a um professor que iria fazer a história clínica. Que eu iria fazer a história clínica de um paciente que ele escolhesse. E depois a teoria. Por que que eu digo que prova final, às vezes, é sorte? Porque, por exemplo. Teve a maioria das minhas amigas. Elas só tiveram, afinal de semiologia, teoria. Então, elas não tiveram que atender um paciente. Elas não tiveram que fazer exame físico num paciente. Elas não fizeram isso. O professor simplesmente perguntava teoria. E pronto. Já, no meu caso, as duas vezes que eu fui, eu fui selecionada pra render com um professor que ia tanto perguntar a teoria, quanto ia fazer com que eu fizesse o atendimento no paciente. E depois ele ia entrar na sala novamente e revisar como que eu fiz. Então, é um pouco mais difícil. Porque, querendo ou não, a gente tá insegura. Por mais que você teve, né, guardias que são os plantões, você fez, você estudou. Você fica com medo de errar. Porque a gente não sabe tudo. É impossível saber tudo. Então, vamos lá. Esse vídeo vai ficar um pouco gigante, gente. Mas vocês gostam que eu detalhe tudo. Então, é isso. Bom, então, cheguei. Fui com um professor. O nome do professor era Dr. Correa. E eu morri de medo dele. Por quê? Na hora que me falaram que eu ia cair com esse professor, esse professor, ele é muito conhecido nos testemunhos de Cemiologia C. Justamente porque ele toma basicamente tudo. Ele vai passando de cada matéria em cada matéria pra saber se você tá com uma base muito boa. E aí, eu virei pra uma amiga minha, uma conhecida que era amiga da minha amiga, que também foi fazer a prova e a gente já tinha repassado alguns temas algumas vezes. E ela foi designada pro mesmo professor junto comigo. E aí, eu falei pra ela, menina, tá na bosta. Porque esse professor aqui, ele toma tudo. Ficamos desesperadas. Fomos até a aula do San Martín, que era o bloco, acho que era bloco C ou bloco D. Que ele tava. E aí, assim que a gente entrou, ele escolheu um paciente. Assim que a gente entra na sala junto com o paciente, ele fala, ó, vou deixar vocês aqui e façam uma história clínica. Então, basicamente, eu peguei meu bloquinho de notas, ó. Tá até anotado aqui, ó. As informações do paciente. E com minha canetinha, fui lá fazer o exame físico, a história clínica, tudo. Sempre tem que ter uma ordem na história clínica, né, gente? Então, basicamente, o que eu vou falar pra vocês? Estudem história clínica. Porque muito professor pergunta. E pra você fazer a história clínica, você tem que fazer ela toda ordenada. Não adianta você perguntar o nome da pessoa e já ir pro motivo de consulta e depois voltar nos dados personagens. Então, não tem como fazer isso. Aí, eu vou falar um pouquinho do caso aqui da pessoa que eu peguei. Era um homem. Aí, eu coloquei anamneses. Dados personagens. O nome, que era César Mendes, 48 anos, sexo masculino, é escribano, universitário completo, de La Plata e casado. O motivo de consulta é porque ele tava com febre alta de 39 e 40 graus. Aí, quando a gente fala de enfermidade atual, eu escrevi aqui, só um momento. Enfermidade atual. Na quarta-feira, sem ser essa a outra, o paciente tava com uma febre muito alta e dor pelo corpo inteiro. Na sexta-feira de madrugada, ele consulta porque a saturação de oxigênio dele tá muito baixa e ele tava sentindo falta de ar. Depois, ele foi no hospital e estavam falando que ele podia ser dengue, mas ele fez os exames e descartou tudo. No domingo, ele voltou pro hospital, pro plantão, e aí fizeram uma placa e deram um diagnóstico de pneumonia, que é a pneumonia aqui. E ele tava com um medicamento que é amoxiclavulônico. Esses nomes de remédio. E, desde que começou a enfermidade, são 10 dias desde que ele teve o primeiro síntoma. Depois, a gente vai pros antecedentes personagens, que basicamente você vai pedir tanto os fisiológicos quanto os patológicos, e ele não tinha nada, não tinha hipertensão, não tinha nada. Então, fiz tudo isso, perguntei sobre os antecedentes personagens do meio, ele falou que vivia com 4 pessoas e tinha uma mascota em casa, que era um peru, ou seja, um cachorro. Depois de hábitos, ele disse que tava com pouca... Pouca não, anorexia, que é basicamente a falta de... De apetito, ou seja, de fome e tal, de comer as comidas. Diureses, que é basicamente a urina. Catarsis, que é a iluminação de fezes, tava tudo normal. E os tóxicos também, estava tudo normal. Aí depois eu fui pro exame físico, que basicamente a gente vai fazer a inspecção, palpação, percursão. Como ele tava com uma pneumonia, ele tava usando um oxigênio, né, tava recebendo oxigênio. E aí eu fui fazendo o exame físico nele. Então, basicamente, você falar na inspecção, como que chega um paciente com pneumonia? Ele vai tá com um tórax reduzido de movimento. Então, a gente, quando a gente tá respirando, você vai ver, ó, que a gente vai subir e descer o tórax, por exemplo. Uma pessoa que tá com pneumonia, ela vai tá com isso daqui reduzido. Então, ele tava reduzido, tava com febre, a gente coloca a respiração, pulso cardíaco. A gente faz o exame físico inteiro. Fiz tudo. Ok, chegou o professor depois, falou, vem uma de vocês duas, porque eu tava fazendo as perguntas junto com a minha amiga. Entrei na sala do médico, com o médico e o paciente e eu. E, basicamente, ele começou a pedir pra eu apresentar, apresentei todo o paciente. Exame físico, a primeira coisa que ele me perguntou foi os signos vitais. Aí eu falei, todos. Ele me pediu pra eu tirar, tirei o pulso, que seria a frequência cardíaca, me perguntou sobre pulso. Disse que ele me perguntou sobre pulso, ele me perguntou sobre pulso, como que tava o pulso no paciente. Eu falei que tava regular. Aí ele falou, e quais que são as características dos pulsos? Aí eu falei, frita, que é frequência, ritmo, igualdade, tensão e amplitude. E aí ele pediu pra eu falar tudo. Falei tudo. Me perguntou sobre pulso sealer, aonde que tinha o pulso sealer. Depois, ele mandou eu fazer todos os exames, tudo de novo no paciente, com ele olhando. Me perguntou o que eu escutava na escutação, eu falei que rales, creptantes e subcreptantes. Perguntou se nos dois lados tinha, eu falei que sim, ele falou que não, que só tinha em um lado. Mas basicamente fiz todo o exame físico de respiratório nele. Depois disso, ele me perguntou também, ele me tirou da sala. E aí ele começou a perguntar sobre mais coisas, sobre ritmo de galope, R1 e R2, R3. Depois perguntou insuficiência órtica. E aí eu pensei, meu Deus, não vai terminar nunca. Porque ao mesmo tempo que você ia fazendo as coisas no paciente, ele ficava perguntando. Então foi muita coisa que ele perguntou, gente. Depois eu saí da sala e ele me perguntou isso de coração, de ritmo de galope. E depois ele falou de síndrome coledociano. Que basicamente o que a pessoa ia ter. Então a pessoa ia ter colúria, acólia e icterícia. E pra explicar cada um desses negócios da hepatite. Tipo pré-hepática, pós-hepática e tudo mais, os síntomas e tudo. E depois ele falou, ó, tá aprovado. Só que não me falou a nota. Aí voltei eu pra secretaria pra pegar minha libreta. Eu esperei ele. E depois de muito tempo, fiquei sabendo que eu tirei oito. Graças a Deus. Depois de um três, consegui tirar um oito em uma prova oral. Em semiologia, eu fiquei super feliz. Então basicamente esse foi o meu relato. Eu vou deixar aqui também o meu testemunho. Que eu deixei lá no grupo do Facebook. Ai, eu acho que eu saí do grupo. Mas enfim, gente. Meu testemunho tá lá também no grupo do Facebook. Vocês podem encontrar. E eu espero que eu tenha ajudado a vocês a saberem como que é uma final de semiologia. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Comentem, compartilhem todas essas coisas. E me sigam lá nas minhas redes sociais, no TikTok e no Instagram, tá bom? Um beijo no coração de vocês e... Tchau! Tchau!